O Davidson simplesmente alugou um apartamento na mente dos jogadores de São Paulo. O Ellington briga com o Deverson, abre os braços, agora ele evita a confusão, chega a Leila Nayara, o Deverson está tirando do brumo o time do São Paulo. Vai tomar cartão o Ellington, eu não sei se pela provocação ao Deverson ou se pela falta em si. O Deverson está entrando, ele está alugando um apartamento na cabeça de cada jogador do São Paulo, ele está tirando o time do São Paulo do brumo. Ele veio empetecando a bola de cabeça, depois trouxe para o chão e tomou a falta. Aí, ele grita e ó, quando ele percebeu que a chapa ia esquentar, ele abre os braços e desta vez ele evitou a confusão. Acontece que vem o Luizão, o Ellington saiu do brumo, o Rafinha tenta baixar os braços do Deverson. Se o futebol não tem coisa bonita, o futebol vai ser o quê? Vai ser um robô? A gente não pode ser robô. Aí tem que parecer embaixadinha, aí tem que dar o vinho, tem que dar lençol ao futebol, tem que ser bonito. Não vou dar respeito, o futebol tem que ser bonito, jogar com qualidade, dar toque de cada virada mesmo, dar lençol, dar o vinho, mas com respeito. Mas o futebol tem que jogar bonito, na época do Ronaldinho Gaúcho, jogava bonito, Neymar jogava bonito, todo mundo jogava bonito. Por que a gente não pode jogar bonito? Qual a diferença? Não tem nenhuma diferença, somos jogadores como todo mundo. O Rafinha falou para quem levantar os braços, que eu não sou palhaço. Eu sei que eu não sou palhaço. Sou grande profissional, não é à toa, que eu fiz dois gols de título, né? 2018. Agora a Libertadores, eu não sou palhaço, sou jogador.